Sabe que se foi no momento uma rosa que não so com que ela uma? Pode fazer contrato com esses dois? É mas já... Contrato agora não sei se chega a com a pensar ...�리 é dizer que na ar não vale o pena OHHHH! Oh meu deus ! O que? O que? O que? Napi Napi! Eu deixo-me 10.5 mil novas! HOU THE F***! WTF! WTF! Oh meu deus! Oh meu deus! Oh meu deus! Oh meu deus! Eu saquei-me a boi knife Ruby Man... Saiquei-me a boi knife Ruby Eu não me acredito! Eu não me acredito! Eu não me acredito! WTF! Que porra! Tô tão feliz! What the fuck, mano? Vocês não têm noção do preço disto! Isto vale mais de 1500 euros, mano! Original de fábrica! Isto vale mais de 1500, mano! Na época, na época, na época... What the fuck? Eu não tô bem, mas... É que pra quem não sabe, estas facas não existiam ainda em Doppler! e saima doppler, mas tipo RUBI MAN! WHAT?! WHAT?! Man, eu tenho sempre sorte, sempre que eu estou em casa de Tiago Saima uma faca me! Man, Boi Knife Doppler RUBI! 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 RUBI EN FLORADO! RUBI! 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 Não, 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 não! Não me deu aquela... GI凄˜ Não, não sei... Nãostory e não constraints Eu não sei... BLEÊS! Prima! Prima! Jop! Tu... Verkauf den direk, ja, weil die Skinpreise, die sind ja jetzt natürlich noch bei einer neuen Case relativ weit oben, ist ja auch klar, weil die Case auch an sich so teuer ist. Nee! Nee! Das kann nicht sein! Niemals! 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 Auch noch ins Dead Track. Aber es ist halt Battle Game, Alter. Es ist halt fucking Battle Game, als ob ich das jetzt gezogen hab. Yes! Holy shit! Ach, viel testet? Holy shit dude! Holy fuck. The forest is already, seems like. S撕 많이 elche. Oh, blablabla! Oh ja, for? Oh, da ba! Oh, da ba! Oh, blablabla! I don't know! Oh, blablabla! Oh, blablabla! Oh, blablabla! No, blablabla! I don't know, just sit, has a rammul. Oh, blablabla! Você só coloca alguma coisa aqui Eu só respondi Eu só fico E eu estou falando Quanto eu estou fazendo isso Eu sou assim, como na camada Quando eu coloco um carro Eu coloco um carro Eu acho que ele é um fã Um fã Um fã Um fã Ele é um frão Ele é um fã Um fã Eu vou me dar um fã Eu não sei Eu sou um fã Eu vou me dar um fã Um fã Um fã Um fã É um fã Eu comprei um G, meu amigo, por um caso. Eu comprei... eu comprei 15. Sim. Oh, a knife! Eu só vou a knife! Não, não, não. Não de forma! O que eu tenho? Um fulcão ultravioleta! Não de forma! Um caso! Um desejo! Um fulcão ultravioleta! Oh, 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 oh! Yes!